Excelente notícia no Vasco, novidade no Corinthians contra o Botafogo. Dela Cruz cortado de última hora para o Clássico. Jogador do Fluminense é detido. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos. Chegando com tudo neste sabadão, aqui diretamente do estádio Newton Santos, estaremos cobrindo a partida entre Botafogo e Corinthians. Mas claro, sempre na preocupação de lhe deixar bem informado, bem atualizado nos assuntos. Estamos chegando com tudo, trazendo as últimas informações do futebol para você. Mas antes é claro, na humildade, na moral. Se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Sem mais delongas, vamos aqui ao giro de notícias deste sabadão. Primeiramente, uma excelente notícia no Vasco, se tratando de jogadores na lista de relacionados para o clássico de amanhã contra o Flamengo, jogo no Maracanã, às seis e meia da noite, horário de Brasília, pela vigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E a informação, segundo os amigos Lucas Pedrosa e Vener Casagrande, é que Lucas Piton, lateral do Vasco, que era dúvida contra o Flamengo, porque estava com uma suspeita de uma hérnia inguinal. Porém, além de ter treinado sem dores, um exame pelo departamento médico do clube, não indicou a hérnia. E um outro exame será feito como um double check para que o jogador esteja bem e vai para o clássico. Portanto, Lucas Piton treinou normalmente neste sábado no CT Moacir Barbosa. Está à disposição do técnico Rafael Paiva. Até havíamos questionado. Seria uma boa opção o Vitor Luiz ou o Leandrinho, mas, pelo que parece, Piton será titular nessa partida. Está na lista dos relacionados à disposição do técnico Rafael Paiva. O jogador é muito importante para o sistema tático. Tem um entrosamento muito grande com o Verrete nos lançamentos na área. Vai ser fundamental para essa partida. Outra excelente notícia é sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tem grandes chances de ser relacionado para o clássico dos milhões. O Meia está se sentindo bem. Realizou a preparação normalmente com o grupo e deve ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Além do Coutinho, Lucas Piton, Maicon, que também era dúvida, está entre os relacionados normalmente para enfrentar o Flamengo. Mais uma novidade, o Vasco também tendo aí a estreia do reforço para o clássico de amanhã, é o Maxi Mini Domingues, que vai ser o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Primeiras impressões ali do estádio Mário Filho, do Maracanã, da torcida, enfim, o primeiro contato dele. Ele, que é um jogador versátil, bom para o meio do campo, pode contribuir, ajudar muito. A expectativa, de fato, é muito grande para a estreia do meio campo Maxi Mini Domingues, o Suíço. Chegou semana passada e realizou exames, foi apresentado essa semana no CT Moacê Barbosa. Agora, para você, torcedor do Vasco, que acompanha a gente aqui, quero trazer para você bons números do Pablo Verrete. Pablo Verrete, que, particularmente, é uma das melhores contratações, o jogador chega numa última semana, de última hora, chega, faz o gol, é artilheiro do Vasco, é destaque na temporada e em clássicos, ele tem 10 jogos, são 10 clássicos até aqui, 7 gols e uma assistência. Então, o Verrete, muito importante para esse clássico contra o Flamengo. Agora, vamos falar aqui sobre parceria promissora em relação à parceria do Vasco com a Viva Sorte, que tem aquele estilo de capitalização, mercado de capitalização, muito parecido com o baú da felicidade pelo saudoso Silvio Santos. Segundo o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, ele diz que este é um novo contrato que está alinhado com a estratégia de fortalecer as relações entre o Vasco e os seus parceiros comerciais, assim como maximizar a geração de receitas. O torcedor pode esperar uma parceria de grande sucesso e muitas novidades. Então, uma parceria promissora, uma boa notícia. O Vasco que viabiliza daqui pra frente também ter parceria, ter uma nova parceria, quem sabe, para, após o maio de 2025, uma fornecedora de material esportivo ou uma renovação melhor com a capa. São bons indicativos e tendo, claro, mais informação também em relação ao Neme Wright de São Januário. São parcerias que podem surgir futuramente. O Vasco fechando vai ajudar muito os cofres, vai ajudar muito a receita, o capital de giro Cruz Maltino. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar de jogador cortado para o clássico. Claro, tem a ver com o Vasco, mas informação do Flamengo. Dela Cruz não participou do treino com os demais jogadores do Flamengo e está fora do clássico de amanhã contra o Vasco. O meia-uruguaio está sendo preparado para o jogo contra o Penharol. Quinta-feira pelas quartas de final da Libertadores da América, informação que veio do jornalista Avenida Casagrande. Evidente, o Tite tem a sua estratégia para utilizar o Dela Cruz, que contribui muito, podemos dizer, ao pulmão junto ali com a Rascaeta desse meio de campo do Flamengo. Com isso, o técnico Tite definiu a escalação para o jogo de amanhã contra o Vasco da seguinte maneira. O goleiro Rossi, Varela na lateral direita no lugar do Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira fazendo a dupla de zaga, a estreia de Alexandro na lateral esquerda, o reforço recente do Flamengo, Eric Pugá, Léo Ortiz junto com a Rascaeta fazendo o meio de campo e no ataque Gerson numa ponta, Luiz Araújo na outra e Bruno Henrique no lugar do Pedro. Bruno Henrique será, portanto, o centroavante desta partida. Evidente que o Flamengo vem em busca também de um resultado positivo, até porque tem a briga na liderança com o Fortaleza, com o Botafogo e também Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e o Flamengo. São os times que estão ali em busca de lutar pela liderança. Embora hoje o Botafogo com uma vitória sobre o Corinthians, uma vitória simples, tenha a manutenção da liderança isolada. E falando no Botafogo, primeiramente eu quero trazer aqui uma novidade para o jogo de hoje relacionado ao Corinthians. O novo reforço do Corinthians, o meia peruano André Carrilho foi relacionado pelo Timão, pelo técnico Ramon Dias para o jogo contra o Botafogo e pode fazer a sua estreia hoje aqui no estádio Newton Santos. BTB Sport já estamos com a nossa transmissão on. Você que gosta, você que quer acompanhar essa partida, o jogo 9 horas da noite, você pode acompanhar ao vivo o BTB Sport, interação com o torcedor aqui nos arredores do estádio Newton Santos, novidade, informação, já começamos. Falando nisso, o Botafogo também tem novidade, pode ter a estreia do Vitinho pela lateral direita e o Alex Telles na lateral esquerda, por isso, aprovava a escalação, goleiro John, Vitinho na lateral esquerda, ele que vem até para substituir o Cuiabano, por enquanto o Cuiabano está lesionado, o Bastos e o Alex Barbosa na zaga, Alex Telles também fazendo a sua estreia pela lateral direita, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, o meio de campo, Danilo Barbosa entra no lugar do Gregor, Almada, Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, portanto, esse é o ataque do Glorioso para a partida de hoje. Vamos aqui a provável escalação do Corinthians, comandado pelo técnico Ramon Dias, Hugo Souza é o goleiro do Timão, Fagner na lateral, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, o Ramon, ele também trabalha muito parecido com o que ele fazia no Vasco, aquele trio de zaga. Temos o José Martínez, Ranieri na volância com o Rodrigo Garro no meio de campo, o ataque, Tales Magno, Romero e Hector Hernandes, portanto, essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje, jogo nove da noite. E aqui para concluir o nosso giro de notícias, jogador do Fluminense detido neste sábado, Arthur do Fluminense é suspeito de ter proferido uma fala racista a um gandula durante o jogo contra o Madureira no estádio Conselheiro Galvão em Madureira na manhã deste sábado, pelas quartas de final do Campeonato Carioca Sub-20. Após a partida, o meia-tricolor foi conduzido por policiais militares para a 29ª Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Arthur do Fluminense é suspeito de ter proferido a fala racista a um gandula durante o jogo contra o Madureira em Conselheiro Galvão e não só um gandula mas também a um jogador do Madureira. Então, tendo alguma atualização em relação como está a situação do jogador, do Arthur, vamos trazer no próximo plantão no giro de notícias para você. Tá bom, torcedor? Obrigado você acompanhar aqui até o final BTB Esportes em todos os lugares sempre com muita novidade e informação para você. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!